Olá pessoal, sou o Cígene Almeida, estou aqui com um grupo de pessoas abençoadas, aqui atrás o Gaspar, pregador da palavra, está o trio Dox aqui também, a Kathleen, a Melissa, a Valesca, e nós estamos indo fazer uma noite de evangelização, e vai ser um evangelismo específico, nós vamos evangelizar pessoas que estão se prostituindo, e nós vamos abordar da seguinte maneira, olha a ideia, nós vamos chegar com flores, com uma rosa, e vamos dizer assim, olha, tem alguém que está apaixonado por você, que te ama muito, e já te conhece há muito tempo, e quer que você o conheça também, nós vamos entregar essa flor para ela, e vamos falar assim, olha, ele mandou dizer que você é uma princesa, ela vai perguntar quem é, e será nessa hora que nós vamos apresentar Jesus para elas, e daqui a pouco eu vou contar o resultado para vocês, acreditando que a semente vai ser plantada e muitas vidas serão alcançadas, pelo amor de Deus, tá bom gente? Deus abençoe. Um presente na verdade, a gente já estava passando aqui, eu vi você, nós temos um presente aqui, uma lembrança, uma flor para você, uma rosa, uma pessoa que é apaixonada por você, te ama muito, e mandou a gente aqui para entregar essa mensagem de amor, ele te conhece muito, não sei se você o conhece, ou já o conheceu, mas ele te ama muito, mandou te entregar essa flor, dizer que você é uma princesa, uma princesa, e essa pessoa é Jesus. Ele te ama muito, ele te ama você, porque você é, esse amigo que mandou te entregar essa rosa, é Jesus, é Jesus, tá bom? Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim, Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim, ele não desiste. Gente, está sendo uma noite maravilhosa, estamos pregando, evangelizando, e muitas delas estão sendo tocadas, estão se emocionando, contando testemunhos de quando eram cristãs, e a vontade de voltar para a casa do pai, a grande verdade é que elas são vistas como um produto descartável, mas Cristo lançou uma palavra sobre a vida delas, que com certeza abalou as estruturas da religiosidade em sua época, Jesus disse que as prostitutas estão mais próximas do reino dos céus, do que o religioso. Como é que é? A prostituta está mais próxima do reino dos céus, do que o religioso. Não entendi, vou te explicar na lata. Jesus estava dizendo que Deus está mais próximo da prostituta que sabe que é pecadora, do que do religioso, que acha que é santo. O que é um religioso? O religioso é aquele que se veste de piedade, de boas obras, mas tem a sua mente vacinada contra o arrependimento. O religioso não se arrepende, porque se acha perfeito. E a lição de Deus é, Deus prefere a sinceridade de um pecador, do que a hipocrisia de um falso santo. Eu não sei até onde esse vídeo vai chegar, eu não sei o que você está fazendo, mas você é amado pelo Pai, e enquanto houver sinais de quebrantamento, haverá esperança de restauração. Jesus te ama, Deus abençoe.